Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você como que faz para você utilizar essa ferramenta aqui para criar apresentações ou até mesmo para você criar o seu próprio e-book, exatamente, depois, claro, você vende, faz o que quiser. Vamos lá para a tela. Muito bem, antes de eu mostrar para você ir ali no site, falar tudo, explicar bem bonitinho, eu só gostaria de contar com o seu like aí, porque você ajuda muito o canal a subir, evoluir e também cair no logaritmo do YouTube como um vídeo que agrega muito valor para você que está assistindo esse vídeo, tá? Então, clica aí, deixa seu like também, claro, se você gosta de marketing digital e ainda não é aqui inscrito no canal, temos muitos assuntos sobre marketing digital, renda extra aqui, tá? Inteligência artificial, então clica e se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? Vamos lá para a tela agora, vou mostrar como que você utiliza essa ferramenta e você pode até ganhar uma, claro, uma renda extra, vendendo e-book, tá? Então fica ligado, vamos lá que eu vou mostrar como você usa a ferramenta, depois utilize a sua expertise aí para fazer dela, como bem entender, vamos lá. Pessoal, aqui no Google, olha aqui, eu estou no Google, você vai procurar por esse aqui, ó, Gama App, tá? Digita aí Gama App, tá? Vai abrir aqui o primeiro link, ó, Gama App, tá? Tá? Mostrando aqui para você, clica aqui, ó, vai abrir o site aqui para você, olha aí, tá em inglês, não tem problema, você clica aqui em português ou clica com o botão direito, aqui é traduzir para português, tá? Então, tranquilo, duas opções para você traduzir, tá? Então, olha aqui, um novo meio para apresentar ideias alimentado por inteligência artificial. Então, aqui pede para você criar uma conta, né? Cria uma conta aqui, né? Um cadastro aqui gratuito, então clica aqui. Você pode estar utilizando a conta sua do seu e-mail ou também estar criando, utilizando uma conta, um e-mail aqui com essa ferramenta aqui, ó, cadê agora? O que eu precisava? Tá? Que é o Temp, né? Tem e-mail Temp, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, é uma ferramenta bem bacana. E-mail, tem e-mail, procura por e-mail temporário se você quiser, ó. Só dá uma palhinha aqui para você entender, ó, esse aqui, primeiro link, e-mail temporário. Esse aqui, ó, aqui ele já gera para ti um e-mail temporário, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais como funciona isso aqui, o vídeo não é esse, mas posso estar depois criando para você um videozinho explicando como utiliza esse e-mail temporário, tá ok? Então, tá, vamos voltar para cá. E aqui você pode, como eu falei, então, criar um e-mail temporário para utilizar essa ferramenta, ou você pode, então, entrar com a tua conta do Google mesmo. Aqui, pessoal, depois que você colocou o teu e-mail ali, tem aqui umas opções aqui, eu vou traduzir novamente para não clicar em nada errado aqui. Pessoal, tal, criar a área de trabalho. Beleza, parece que algo deu errado. Vou atualizar a página. Muito bem, pessoal, olha só. Apresentação, documento, web page. Tem um monte de funções aqui, mas a gente vai fazer o que aqui? A gente vai criar uma apresentação aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar com a apresentação, tá? Esse primeiro item aqui, clica aqui. Aqui, ó. Aqui, ele já vai estar falando aqui, está ficando em inglês. Ele já está pedindo para que você digite um tópico do qual você quer trabalhar. Vamos colocar aqui um exemplo aqui, sete formas, sete maneiras para ganhar ou para ter lucros na internet. Só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo que eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse criar uma apresentação ou um e-book sobre esse assunto, tá? Então, vamos clicar aqui, ó. E olha aí o que vai acontecer. Tá aí já a ferramenta criando a introdução, mercado digital, marketing de filiado, blog, redes sociais, tudo aqui, ó. É, tudo os tópicos, né? Aqui, ó, que ele está criando, criou aqui para nós. E se você clicar agora aqui em continuar, vamos lá. Ele já vai criar agora para nós aqui, ó. Depois que você chegar aqui, você vai escolher um design aqui, ó. Vamos escolher esse daqui, esse aqui, ó. Pronto, e aqui a gente clica agora em continuar e vamos ver o que acontece. Conforme você pode ver, ele está criando aqui o nosso apresentação ou o nosso e-book, como você quiser chamar. Aqui de forma totalmente automática. Olha que bacana, olha que legal. Estou fazendo nada e está tudo acontecendo aqui. Que show, pessoal. Olha só aqui, ó. Que apresentação com fotos. Olha aqui, ó. Com as escritasinhas, legal. Olha, eu falei que você pode escolher, né? O layout que você quer para ficar legal. Olha que bacana aqui, infoprodutos, fotos aqui, animadas. Está aqui, ó. Cara, ficou muito bacana. E até a biografia que ele coloca também, a autoria de quem fez. Deixa já tudo prontinho para você. Então, cara, muito bacana. Olha que legal. Está aí uma nova dica, uma dica bem bacana. Com certeza vale o seu like, tá? Para você que agora precisa fazer uma apresentação para a sua escola, para a faculdade. Você quer criar um e-book? Quer criar o teu e-book? Olha aí, ó. Quer o que mais? Aí você clica aqui em copiar o link, tá? E pronto. Envia aí para ti. E é só compartilhar aqui, ó pessoal, se vocês quiserem também. E beleza. É isso aí. Show de bola. Gente, com certeza, com certeza você deve ter gostado desse vídeo aí. Não sabia, coloca na descrição do vídeo, te inscreva aqui no canal. E olha só, como eu pedi, deixa só um like aí pelo videozinho aí, se você gostou e te ajudou de alguma forma. Beleza? Fico por aqui então, logo mais eu volto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho